Um casal se envolveu no acidente ontem à tarde na MGC 354 em Lavras, no sul de Minas. Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista de 52 anos saiu com o veículo da pista durante uma curva e bateu num barranco. A pista, para variar, estava molhada e pode ter contribuído para o acidente. A passageira, de 52 anos, teve ferimentos leves e foi atendida na UPA de Lavras. O motorista não se feriu. Menos mal, foi só um susto, mas acabou com o carro lá. Fincou no barranco. Chuva, chuva.